Bem, meus amigos, então vamos aos comentários dessa Budiansky recusada, né? Maravilhosa. Eu quero que vocês, inclusive, comecem a observar alguns detalhes, né? Veja, nessa posição aqui, nós caímos nitidamente quase que na mesma posição da russa, não é a mesma. Aqui eu comentei com vocês, se ele vem e eu jogo, né? Ele tem a dama lá, ó. Tá? E aqui é fim triste de amor, ó. Tá certo? Aí ele optou em fazer aquela, olha. Pode ver que isso não dá na russa, né? Mas é a ideia da russa. Eu falei da dama aqui, né? Pra vocês. A dama é aqui, ó. Muita peça, né? E com grandes chances de empate, né? Mas é inferior pra preta. Não sei se eu faria a dama, não, né? Então ele trocou, né? Aí eu vim. Aqui vocês vão ver algo maravilhoso. Não, acho que passei. Peraí, 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 passei. Ah, é aqui, ó. Pessoal, aqui eu passei. Aqui eu falei pra vocês que eu tava vendo as quatro peças aqui, ó. Em E3, F4, E5 e D4. Veja que coisa fantástica. Quando você começa a contar... Se você... Quem observar esses detalhes vale mais do que a partida. Esses detalhes, né? Vale muito mais do que a partida porque isso é esporte puro. Tá? É esporte puro, né? Veja, você tem que controlar o tempo. É claro que não é uma partida de cinco minutos. Uma partida dessa, por exemplo, você tem duas horas de tempo. Vocês vão ver aqui pela análise superficial. Imagina você ter que analisar isso sem poder errar, né? O tanto de coisa que tem pra se analisar aqui é brincadeira. O volume que tem pra se analisar aqui é... É algo insano, né? Então, veja, eu falei pra vocês da dama em F8, né? Aí o... Eu fiz o quadrado e vi que não dava. É o que eu falo pra vocês. O ciruco, primeiro você vai ver com lances absurdos. Depois você tenta, né? E ainda tinha uma dama em D8 pra ele. Que depois eu vi, né? Mesmo ali na partida, depois que passou uns quatro, cinco lances, aí eu voltei e falei... Opa, mas peraí. O quadrado eu perderia no quadrado e perderia com a dama. Aonde que tá isso? Né? Tá aqui, ó. Eu jogaria. Ele joga. Eu dou. Eu daria. Veja, ele entra. Se eu saio, ele vai. Ó, a dama em F8, olha. Ó, a dama em F8, ó. Fim triste de amor. Mas aí eu pensei, não, mas eu fecho aqui. Só que quando eu fecho aqui, ele sai, ó. Né? Ele sai. E tanto faz eu jogar um ou outro. Né? Então eu jogo, ele joga, eu fecho, ele ataca, eu fecho, ele vem, ó. Olha lá o quadrado que eu falei pra vocês. Aonde que eu vou jogar aqui? Então veja. Quando eu analisei que o quadrado tá perdido, se o quadrado não tá perdido, aí com certeza eu viria essa outra dama aqui, ó. Aqui tem a dama, só não mais. Veja bem, as colunas D e F, vocês sabem pelo ciruco. Não são colunas simétricas. F2, né? Veja, F2 chega em D e H. E D2 chega em F e em B. Aqui também tem a dama aqui, ó. Aqui também tem a dama, só que agora com F, não com D, que são casas diferentes, né? E aqui também é fim triste de amor, né? Veja, então eu perdi um tempão analisando isso, né? Aí eu vi que não dava, joguei esse, ele trocou. Aí eu joguei, ele jogou. E aqui caiu o meu tempo, né? Aqui caiu o meu tempo. Aqui eu tô analisando. Veja, se eu jogo essa daqui, Veja que é complicado, né? Porque aqui ele joga lá, ó. Aí eu jogo, ele joga, ó. Eu jogo, ele joga. Aí eu jogo e ele joga cá, ó. Aí eu vi que não podia, né? Aí eu pensei, é... Pensei na troca, né? Pensei na troca aqui, ó. Aí ele vem, eu vou, ó. Ele sai, eu dou e dou, ó. Só que aí ele ganha na oposição, ó. Ele vem e eu venho, ó. Né? Só que se ele joga, eu jogo lá, ó. Se ele fizer dama aqui, eu vou lá. Ele toma as duas, eu não posso tomar pra lá que eu perco, ó. Aqui, ó. Né? Mas aí eu não tomo pra lá, eu tomo pra cá, ó. Empata. Né? E se ele jogasse pra cá? Pera aí. E se ele tivesse jogado pra cá? Né? E se ele tivesse jogado aí, o que que jogaria? Agora joga lá. Né? Só que agora ele entra cá, ó. Né? Ele entra cá. E agora? Agora joga lá, toma. Joga cá. Faz dão, ó. E acabou o fim triste de amor. Né? Aí você pensa. Poxa, então tem esse daqui. Né? Tem esse daqui. Veja. Esse daqui, ele tem lá, ó. Né? Aí eu jogo, ele tem esse. Aí eu tenho lá, ele tem esse. Eu entro, ele tem esse daqui, ó. Olha o tanto de coisa que você tem que contar, ó. Tem que tomar três, ele toma duas. Vai lá, ameaçou. Jogou. Né? Aí fecha. Perigoso. Né? Veja, mas aqui não é obrigatório. Veja bem. Quando eu jogo, que ele joga, e eu jogo. E se ele vier aqui direto? Aí eu dou lá, ó. Ah, mas aqui ele joga cá. Aí dá lá, ó. E vai lá. Com certeza empate. Eu mostrei esse final, esses dias aí pra vocês. Então, não pode entrar aqui agora. Ele dá o tempo. Eu entro lá, ó. Né? Mas aí ele dá o tempo aqui, ó. Só que aí eu entro lá. Ele não vai dar as três. Ele vai dar aqui, ó. Eu tomo, ele toma. Só que aí eu tenho esse tempo aqui, ó. Aí quando ele vier, né? Se ele vier aqui, por exemplo, eu vou lá, ó. Né? Aí se ele sair, eu dou lá, ó. Veja como que complica. Né? Ah, mestre, mas aqui ele pode vir aqui também, ó. Sim, posso ir aí, ó. Aí você tem várias opções. Você pode jogar essa. Ele joga, você dá lá, ó. Ele toma duas. Você toma duas. Né? Fica inferior. Você pode... Você pode ir lá. E ele dá as duas aqui, ó. Toma, toma, toma. Só que agora é superior pra preta. Né? Então teria todas essas anarquias. Então veja bem. Você joga. E se ele jogar cá? Aí você joga. Ele joga, você dá, ó. E dá e provavelmente é empate isso daqui, ó. Né? Provavelmente é empate. Então, lamentavelmente, aqui caiu o tempo. E se vocês olharem um match, eu joguei várias partidas com ele. A segunda, o meu mouse, em vez de ir pra direita, o mouse foi pra esquerda, eu dei duas peças, né? Então a segunda não tem base. Mas vocês vão ver nas outras partidas que ele perdeu no tempo. Acho que eu perdi no tempo também. Foi um match sensacional. O que que quer dizer perder no tempo, pessoal? Quer dizer que não tem validade? Não. Quer dizer o seguinte. Os dois adversários buscaram jogo, buscaram criação, buscaram os melhores lances. E quando isso acontece, o tempo vai embora. Ok? Meus amigos, fiquei feliz demais com essa partida. Eu vou te quebrar. Quebrou mesmo. Muito bacana. Gostei. É um adversário e tanto. E foi um presente pra mim que na partida anterior eu não senti 100% a presença de programa, não. Né? Mas ficou aquela... Que ele não pensou uma vez em tempo humano. Eu fiquei realmente assim, 60% era e 40% não era. E eu resolvi não publicar a partida, né? Que eu não gosto de incentivar esse pessoal aí, né? Eles já tem lá seus problemas. E não é eu que vou piorar os problemas deles incentivando, né? Aí eu peguei, resolvi não publicar e acertei. Veio essa partida fantástica aí, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.